Fala, povão! Rapaz, só deixa eu checar aqui o volume. Não, o volume do jogo tá certo, beleza. Deixa eu ver se tá gravando aqui no Bandica Gigante. E rapaz, quase que eu não gravo esse vídeo hoje, hein? Eu poderia ter arrumado um problema essa madrugada aqui, que teria me feito atrasar um monte de gravações, cara. Vocês botam fé que o Windows 10 agora me aprontou mais uma? Adivinha o que o Windows 10 fez dessa vez? Cara, ele simplesmente foi lá e apagou o software de ativação do Bandica, que eu tenho aqui. Tipo, o Windows 10 viu e falou, ah não, eu tô aqui, eu tô aqui vasculhando suas pastas, como se o sistema operacional tivesse permissão de fazer isso, né? Mas você não tem como evitar que ele faça. Ele detectou lá o meu ativador e considerou que era algo que não devia estar lá e apagou. Falei, mas a cara era só o que me faltava. Ainda bem que eu tenho backup de todos os meus softwares no HD externo. Resgatei o backup lá e ativei de novo o Bandica. Senão eu teria que gravar pelo OBS, né? E o OBS às vezes dá uns probleminhas. Cara, nós já jogamos com esse ser assustador aqui? Não, né? Caramba, que bicho horrível, cara. Mas vamos jogar com ele. Não, chassi pode deixar esse aí mesmo. Coloca as rodas padrões. Pintura. Bem, pela cor do personagem, né? Vamos colocar um carro preto e branco. Adesivo? Eu tenho adesivo dele, será? Não. Então vamos colocar um adesivo que combina aqui, né? O Dr. Cortex. Muito bem. Vamos embora. Cara, eu só de olhar pra cara desse bicho, rapaz. Vocês me desculpem, pessoal. Mas pra entregar esse vídeo em dia pra vocês aqui às 5 da manhã certinho. Eu tenho que fazer a minha refeição aqui enquanto eu tô gravando o vídeo pra vocês. Eu pretendia terminar de comer antes, mas... Acabaria não dando tempo, porque eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui praticamente quase 4 da manhã. Eu vou ter que contar com a... Eu vou ter que contar com a velocidade do meu conversor. Já que o vídeo é curtinho, o conversor não vai se dar muito mal, não. E o que me dá mais segurança hoje pra gravar um vídeo meio que em cima da hora é o piloto daqui da internet que aumentou muito, né? Aumentou muito o piloto aqui. Agora eu tô com 21 mega de piloto. Tô tranquilaço, cara. Ontem eu pei pra vocês um vídeo gigante, né? Do Final Fantasy XV. Vocês viram lá. Uma hora e 27 de vídeo. Deve ter sido aquele vídeo, deve ter sido o maior vídeo que eu já gravei no canal. Tirando as lives, né? Mas as lives são lives, então não tem problema. Live de uma hora e 27 seria até uma live pequena, né? Mas um vídeo de uma hora e 27 é gigantesco. Aquele vídeo lá, depois de passar no conversor com a qualidade melhor possível que eu posso gravar pra vocês, ficou pesando uns 4 gig e 100. Isso antigamente, cara, daria umas 3, 4 horas de piloto tranquilo. Hoje tá dando 27 minutos de piloto. Tá muito tranquilo. A situação tá muito boa hoje. O piloto tá muito bom. E o download, por mais que o download também tenha aumentado, eu já não sentia problema com o download há muitos anos, né, cara? Porque pra mim eu tinha 120 MB de internet. O que dá uma velocidade real aqui, como eu já expliquei pra vocês, né? De 12, 13 MB de velocidade real. Essa velocidade pra mim, cara, tava... Na verdade, tava até meio exagerada. Eu não precisava de tudo isso. Eu queria o piloto maior, não tem? Agora tem o piloto maior, tá? Agora eu realmente tô bem mais tranquilo. Ainda mais porque ano que vem, né, cara? Cara, eu vou pegar o PlayStation 5, então o mínimo, o mínimo que eu vou gravar os vídeos pra vocês vai ser 1080, 60. Ih, perdi. Então, se daqui pra frente vai ser tudo 1080, 60, a gente vai produzir vídeos muito mais pesados daqui pra frente. Sério, mano? Olha essa olhada dele, aí eu vou ter pesadelos depois disso. Preferia passar a adena dando tchauzinho. Nossa, rapaz. Bem, pelo menos esse cachorro aí é engraçado, né? Beleza. Passo do meteoro, caramba. É ótimo que eu nunca tinha lido o nome dessa pista aqui. Então... Ih, aqui tem um Parrara. Ótimo. Só deixa eu pegar... Velocidade. Ah! E eu esperando a hora certa de soltar o míssil, esquecendo que o míssil persegue, velho. É, e ainda tem muito que jogar esse jogo. Nós ainda vamos jogar muito esse jogo, né? Porque na hora que eu pegar... Na hora que eu pegar o meu Play 5... Só que assim, eu falei pra vocês que o meu PlayStation 5 pode vir... Pode vir em março, né? Pessoal, vai acabar vindo depois. E não é por falta de... De condição pra comprar, não, tá? É por falta de opção na hora de comprar. Porque... Eu só vou comprar o meu PlayStation 5 quando tiver jogos que eu queira. É bobagem, cara. Ficar no hype por um videogame... Sem ter nenhum jogo lá que você realmente queira, não tem? Vou conseguir. Consegui. Tá bem? Já tô mais tranquilo. Achei que não fosse conseguir, não, hein? Tava até preocupado. Tem pistas que eu tenho uma dificuldade extrema de pegar um Pahara, cara. A não ser que eu pegue uma estrela. Mas por mais que a máquina seja desregulada... E mande estrela até quando eu tô em primeiro lugar... Você não pode contar com isso todas as vezes, né? Porque não é sempre que isso acontece. Então... Eu vou... Eu vou comprar em fevereiro, né? Eu vou comprar webcam nova. Porque realmente... Eu não gostei da qualidade da câmera do meu celular. E olha que eu já fiz umas filmagens aqui no meu celular. Fiz umas filmagens com qualidade máxima. E... E joguei no computador pra ver qual que era a real qualidade daquela... Da webcam aqui, da... Da câmera do meu celular, né? Infelizmente, essa aqui é a qualidade verdadeira dele. É a qualidade verdadeira. Quem sabe se eu tivesse... Se eu tivesse um celular um pouquinho mais recente... Ele poderia... Ele poderia resultar numa webcam melhor, não tem? Mas infelizmente eu não tenho. Ah, a garganta tá... A garganta tá enchendo hoje. E... Puta, já é a terceira volta de novo. Olha lá. Consegui, consegui. Puda, essa vez eu ganhei. Então, se eu tivesse um celular um pouquinho mais recente... Quem sabe a gente conseguiria um resultado melhor. Não é horrível, né? Não pode também dizer que aquela câmera lá é horrível, mas... Ela é meio borrada, cara. Aí eu falei... Não, eu vou... Eu vou fazer uma gravação aqui... De... A filmagem dela mesmo. Não tem que... Não vai ter nenhum input lag. Não vai ter transmissão com a internet, né? Na verdade, aquela transmissão com a internet ali não tá dando problema nenhum. Ele tá transmitindo com a qualidade máxima. Não tem que só dar um input lag ali de... De meio segundo. Nossa, 309, cara. Deu outro bônus aqui. Largada perfeita. Aí... O resultado é que... A câmera é meio borrada mesmo, cara. Não tem como ajustar a nitidez. Então é isso aí. Eu... Eu posso até trazer durante dezembro agora um ou dois vídeos com a... Com a câmera do celular como webcam, mas... Não é o objetivo, tá? E eu já falei com o Russo, cara. Infelizmente o Russo tá realmente... Ele tá realmente muito endividado, mas ele vai conseguir... Ele... Oh! Apertei o botão errado. Olha o comando de Mario Kart aí vindo. Eu apertei o A pra acelerar. Eu esqueci. Aqui é o B. Eu lembro que no Mario Kart do Super Nintendo era B pra acelerar, cara. Nunca gostei desses comandos. Porque não dá pra você... Segurar o B lá no Super Nintendo e apertar o A com facilidade, entende? É por isso que o melhor comando pra jogo de corrida nesses controles de console... É o do Top Gear, cara. Acelerar com... Com X, né? Na Nintendo. Ou triângulo no controle de Playstation. E... Aí o seu dedo só deita e aperta o bola. Ou A. Pra usar turbo ou itens no Mario Kart, entende? Ainda é melhor... É a melhor configuração. Então, só no começo de fevereiro que eu vou poder comprar o webcam. E já teve um problema, cara. Eu passei lá na Amazon. Onde eu pretendo comprar o webcam. Já que o russo tem conta lá, né? Ele já tá acostumado a comprar lá. Só que a webcam que eu queria comprar já aumentou o preço, cara. Eu acho que eu devo ter aumentado o preço por causa da Black Friday. Não sei. Então, vamos esperar. Vamos esperar que até... Que até fevereiro do ano que vem. Isso aí já tenha voltado ao normal. Ou... Ou talvez uma queima de estoque em fevereiro, não tem? Final de... Final de janeiro ali tem uma queima de estoque. E... E o preço se mantenha por um tempo ali. O preço caia, não tem? Porque eu quero uma webcam que seja 60 quadros. Eu vou pesquisar outras. Mas não tem jeito, cara. Se você pesquisar... Webcam custo-benefício. Sempre vai cair a Logitech. Porque realmente, a Logitech oferece as melhores webcams. Pelos preços mais baixos, não tem? Se você quiser uma webcam melhor. E que seja 60 quadros. Tem, mas vai ser o que? 1.200 reais. 1.000 reais. Aí não dá, né, cara? Agora, as Logitechs são mais baratas. Só que até agora eu não consegui entender o que aconteceu com a minha Logitech, cara. Estragou do nada. Eu não entendi até agora, velho. Eu ainda tenho a sensação de que foi o Windows, cara. Agora que eu estou... Agora que eu estou aqui confirmando que o Windows, ele não só faz alguns softwares seus... Ou uns hardwares se eu parar de funcionar. Atrapalha os seus softwares. E agora o Windows 10 também inventou de ficar apagando, apagando o software do seu computador. Porque diz que o software não, sei lá, esse software é ilegal. Então eu vou apagar ele aqui do seu computador. Ah, era só o que me faltava. Cara, se vocês têm o Windows 10, vocês precisam ter urgentemente backup de tudo, tá? Porque vai que o Windows 10 confunde... Confunde algum arquivo de jogo seu, alguma ROM, uma ISO, com alguma coisa ilegal. Porque lembra que uma ROM e uma ISO são apenas um backup, não tem? Então... E o pior de tudo é que não adianta você tentar renomear o arquivo, né? Porque ele vai identificar a extensão. Então, ainda por cima, a gente corre esse risco agora, cara. Então o sistema operacional apaga as coisas que a gente tem. Ainda bem que eu tenho backup de tudo. Senão eu estava ferrado. É, mas daqui a pouco, quando você ligar o HD externo no Windows 10, o Windows 10 vai apagar os arquivos de dentro do seu HD externo. Eu já estou até vendo, cara. Por enquanto, ele não fez. Mas daqui a pouco, o Windows vai querer. Na hora que você liga o HD externo, ele já sai lendo e apagando coisa que ele não quer. Ih, rapaz, passou no meio do barro. Ah, se esse jogo tivesse realismo, ia ser... Ia ser muito engraçado. Esse cara todo branco, passando no meio do barro e saindo... Saindo... Quem estava aparecendo ali, cara? Era algum personagem com a aparência alterada, né? Estava com a aparência bem diferente. E o cara saindo todo sujo de lama, velho. Quem sabe no próximo Crash, né? Belezura. Essa aqui já é a última, né? Ou é a terceira? Deixa eu ver aqui. E pelo tempo do vídeo, essa aqui deve ser a última corrida. Rapaz, mas eu estou... Eu estou com uma memória... Eu estou com uma memória de curto prazo horrível, cara. Eu não estou me lembrando se eu estou na última ou na penúltima corrida. No Mario Kart lá, no Mario Kart DS, vocês viram o que aconteceu. Será que eu acerto o cara duas vezes seguidas? Ah, não consegui pular. Agora já foi. Pô, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Não, eu não consegui fazer o Drift, cara. Ah, se bem que eu nunca fui bom pra pegar esse corte de caminho. Então, deixa eu parar lá. Poderia ter sido até pior. Ah, a estrela? O ícone da estrela muda, né? De acordo com o personagem. Mas, no geral, é a mesma coisa. É porque não faria sentido ser o... A estrela dos outros personagens que não tem a ver com o pulo do gato ser o pulo do gato, né? Pulo do gato. Alguns de vocês falaram pra eu jogar o novo Crash, né? Não me importaria de jogar o novo Crash, não. É que eu realmente nunca consegui me atrair pelos jogos do Crash. Mas se eu uso, comprar, eu jogo, cara. Apesar de que eu não tenho vontade de jogar os Crashs Remake lá. E nem o Spyro. Não tenho nenhuma vontade de jogar, cara. Eu não consigo. Eu vi o meu irmão jogando Spyro no Playstation 1. Ele jogou todos. Mas eu não tinha vontade, cara. Eu não conseguia. E o videogame tava ali na minha frente, cara. Vocês entendem? Quando o personagem não tem carisma pra você, não tem jeito, cara. Em compensação, eu passava vontade de jogar... De jogar Mario Kart. Não! Ai, caramba. O pior de tudo é que... O pior de tudo é que eu estou com um turbo aqui na minha mão e não usei. Ah, beleza. Mas eu joguei Playstation 1 até o videogame estragar, velho. Depois eu joguei emulador até não aguentar mais também. Nossa, eu lembro que tinha um emulador chamado Emu Raiden. Eu acho até que ele tinha a imagem do Raiden do Mortal Kombat. Ele era um daqueles emuladores que você não configura nada. Ele vem meio que... Ele só permite que você configure o controle e mais nada. E, tipo, na hora que você abria o emulador, você só tinha dois botões nele. Duas opções que eram o controle e o play. E aí o jogo rodava normal, como se fosse o console. Eu lembro que ele era muito mais leve do que o PSS-X. Só que que era o PSS-X, principalmente lá na época 1.6. Ele oferecia muita vantagem, né, cara? Melhoria gráfica e tudo mais. Várias opções de codificação. Não que a gente entendesse muito disso na época, né? Se me colocarem ali, já vai... É, me colocaram um pouco atrás. Aí... Depois eu descobri um emulador chamado PSX. Que era... Provavelmente era para ele ser o melhor emulador de Playstation 1 de todos. Porque o emulador foi feito com base na fonte... No código fonte original do Playstation 1. Então eu lembro que ele não tinha... Ele não tinha nenhum defeitozinho no som. Nenhum defeitozinho nas camadas gráficas do jogo. Igual o... Ah, nof. Nossa. Olha a demora. Olha o que aconteceu, cara. Nem sei se vai dar para ganhar agora. Eu rodei e caí no buraco. Caramba, perdi tudo aqui. Caramba, nego desapareceu na minha prenda. Ah, não. Tem alguns aqui. Ah, uma estrela. Não sei se vai dar para passar isso aí. Não. Caramba, velho. Tudo isso para chegar em quinto. Só que o problema é que os caras, eles praticamente fizeram o emulador apenas para... Para rodar, idêntico ao Playstation 1 original. Então se você tinha uma placa de captura, você jogava na televisão e ficava igual, não tem? Ele não tinha problema com o som. E não tinha... Só que ele não tinha aumento de resolução. O máximo que ele fazia era um filtro bilinear, que eu considero filtro bilinear uma das coisas mais horríveis que já foi inventada. Porque borra e deixa a imagem mais escura, não tem? Então apesar de ele rodar perfeito e ser muito leve, eu lembro que o PCSX gastava 50% do meu processador e esse emulador aí gastava 5%, cara. Só que por ele não aumentar a resolução, os jogos de Playstation 1 ficavam muito feios, não tem? Então eu tenho ele guardado aqui no meu computador até hoje, se o Windows 10 não tiver jogado ele fora, né? Mas não vale a pena por causa disso. Pelo menos o som ele arrumava. Aí ficamos em segundo. Só por causa dessa corrida horrível aí no final. Um movimento... Se bem que se eu não ficasse tentando cortar caminho lá, eu tinha ganhado, né? Eu fiquei fazendo firula e acabei perdendo. Mas eu tenho problema. O que importa é que nesses campeonatos realmente, cara, o que realmente importa aqui é você ganhar zumpos pra desbloquear personagens e peças pros carros, né? Mas logo logo nós vamos ter que começar tudo de novo na versão de PS5. Mas essa playlist aqui da versão do Switch vai ficar no canal. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desenhos do Cat Unique, que tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Fui.